Música Lembro de satanã do acaraú Aonde eu fui criado com leite de cabra comendo o agul E lembro ainda também do açude da enga Aonde eu pescava e peixe pegava para o meu jantar Eu era feliz de morar com meu avó Por quem eu fui criado com moda e decência com muito amor Eu era feliz de morar com meu avó Por quem eu fui criado com moda e decência com muito amor Alô, satanã do acaraú Minha querida enga Meu querido vertente Aquele abraço Lembro de satanã do acaraú Aonde eu fui criado com leite de cabra feito o agul Me lembro ainda também do açude da enga Aonde eu pescava e peixe pegava para o meu jantar Eu era feliz de morar com meu avó Por quem eu fui criado com moda e decência com muito amor Eu era feliz de morar com meu avó 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 Eu era feliz de morar com meu avó